Como vai, como vai você? Como vai, me diz se você vai, como vai você? Ainda espero, amigo, a gente se encontrar Chegou notícia, mas não sei se eu posso confiar Todo mundo pede a sua volta Sem saber onde você está Fotografaram aquela dança lá em Carajás O seu sorriso misturado entre as pétalas A brisa que chegou devagarinho Agarrou nas suas pernas E vai soprando o vento Quem governa o tempo Avante peregrino no caminho Só receba com carinho O meu perguntar E como vai, como vai você? Como vai, me diz se você vai Como vai você? Como vai, me diz se você vai Como vai você? E como vai, me diz se você vai Como vai você? Como vai? Como vai, me diz se você vai Como vai, me diz se você vai